Música Conto o presidente do parlamento e a votação para o deputado Sira deve ser a presença da lima onda IHA plenária. IHA plenária segunda semana, deputado bancada, 71, com o deputado Sira, deve ser a presença da creatures são plenária 5 por semana para o deputado Sira. E agenda de gira em edição com o comissão anticorrupção pode ser a presença daormitar um governo e a presença da presença da competição, e a presença da presença hoje em que ele prova e ele seja a presençaada. A presença da presença daальная unidade de G abstraction e ele menciona que então o deputado Sira, deve ser a presença da presença 2020, e então a presença da presença da presença da forth maximidade Desde quando a gente considera organização do Partido Ida Ruan Inia, Partido Estatuto Magia, organização do Regimento e Estatuto Deputado Magia Ita. A gente vai falar sobre os deputados, se não vai fazer a marcha na presidência, cinco dias, um dia e um ano, a gente vai fazer o Regimento Ida Ruan Inia. Ita é o 5º, não é organização do Partido AOB Inia. Enquanto bancada CNRT confirma, durante a ausência Ida Plenária, líder bancada continua a justificação. Quando o deputado CNRT, a marca presidência. A ação política toma a guia do Parlamento Nacional, também faz política no Parlamento Nacional. A Constituição defende, protege, direito, walk-out para qualquer oposição. A posição política é uma que concorda com o governo, não é política, não é normal. A justificação, a gente vai falar. O Presidente, a gente vai falar no primeiro dia. A carta, a gente vai falar na inicio, antes de ter uma carta. A gente vai falar na carta formalmente. A gente vai falar na justificação, no bancada CNRT. O dia do ano, a gente vai falar sobre uma coisa. O caso é que o caso é que o Banco da SNRT é contribuir com a corrupção. Eu não sei que a gente contribuir com a corrupção, mas é que eu entendo isso. Eu sei que eu sei que ele vai para casa, mas ele vai para o Banco da SNRT. A deputada da Sina, o Banco da SNRT é a Cidade de São Paulo e a SESÃO PLENARIA ou ENCONTRU COMISSÃO NOMOS da SNRT 5 LATAMA sem justificação ruma. Aderito Jimenez, J.M. dos Santos, J.M.